Mergulhador, eu não consigo nem contar quantas vezes eu desisti de criar projetos super bacanas só de pensar na trabalheira que ia ser para criar API antes de começar a desenvolver. Ou mesmo quantos finais de semana eu acabei gastando tendo que conectar projetos a APIs que foram entregues numa sexta-feira, às 5h45, sendo que a data para entrega do projeto era na segunda. Mas uma coisa eu posso te afirmar, eu adoraria ter conhecido essa ferramenta que eu vou te mostrar hoje, antes de ter passado por tudo isso. Porque com certeza a minha vida teria sido muito mais fácil. Bom, então vamos lá. Aqui eu tenho uma aplicação que está rodando React.js e ela é uma aplicação simples de TodoList, para não complicar muito o nosso cenário. Essa aplicação lista para mim quais são as minhas Todo's iniciais, que eu passei aqui no meu estado de Todo's. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, ela já traz para mim limpar o carro e comprar leite. E eu posso marcar como feito ou não cada Todo, ou cada tarefa que eu tenho para executar. E eu posso adicionar uma nova tarefa aqui embaixo. Então, por exemplo, gravar um vídeo. E aí se eu clicar aqui em Add, ele vai adicionar essa tarefa para mim dentro da minha lista de tarefas para serem feitas. E essa nova tarefa eu também posso marcar ela como feita ou desfazer. assim como as outras, certo? Então essa aqui é a nossa aplicação. O estado dela atualmente é que ela não tem conexão com o back-end algum, porém ela precisa ter. Em algum momento ela vai precisar ter conexão com o back-end. Só que o back-end ainda não está pronto. O time de back-end ainda não entregou para a gente essa API pronta. Só que a gente, assim, precisa de fazer algumas outras configurações, porque ela está funcionando local aqui, bonitinha, né? Como, por exemplo, record some video. Vou colocar aqui mais um to-do do tipo add more to-dos, né? Adicionar mais to-dos. É uma tarefa para adicionar mais tarefas, certo? E aqui eu adicionei essas novas duas tarefas. Só que se eu atualizo a minha página, esses dados não persistem, né? Ele volta para aquele dado inicial, que foi o dado que a gente setou aqui no nosso useState. Por quê? Porque a gente não tem nenhuma conexão com uma API, não tem um banco de dados de verdade. Então a gente precisa fazer isso, tá bom? Então, antes da gente fazer essa conexão com o banco de dados, eu preciso mostrar para vocês como que funciona a aplicação, tá bom? Só que antes de eu mostrar também como funciona a aplicação, eu vou te dizer, logo já vou te adiantar, né? Que você pode baixar esse código, você pode rodar toda essa aula local e ir acompanhando ela comigo, tá? O link vai estar na descrição do vídeo, certo? Lá no nosso repositório, lá no nosso GitHub, vocês vão ver esse repositório chamado alga.tudolist.react. E aí você pode vir aqui, clonar esse repositório, né? Ou fazer o download do zip, se você não usa git e tal, mas eu recomendo que você use, você faça isso clonando o repositório. Então é só você clicar aqui nessa setinha, né? Aqui em code, clica aqui nessa caixinha aqui do lado, que ele vai copiar o conteúdo que está aqui dentro. Aí dentro do seu terminal você vai dar, você vai acessar o diretório, né? Que você quer fazer o clone do seu projeto. E aí você vai dar um git clone e cola aquela lista, né? Para você colar no terminal, não é Ctrl-V, certo? É Shift-Insert, ok? Bom, e aí você vai conseguir estar clonando esse repositório na sua máquina para você estar trabalhando junto com a gente. Só que aí não basta só você clonar o repositório, tá? Você precisa entrar dentro dele. Então você vai dar um cd, alga, todo list react, ok? E aqui você vai dar um npm install. E aí você vai instalar todas as dependências que você precisa estar instalando para estar rodando o projeto junto com a gente. Esse npm install pode demorar um pouquinho ou pode ser rápido, depende da sua conexão, depende da sua máquina. Bom, e por fim, depois que você fez o npm install, você pode rodar o npm start aqui na sua linha de comando. Espera um pouquinho. E ele vai abrir um servidor de desenvolvimento com o ToDoApp exatamente igual a estar lá no vídeo, certo? Lembrando que ele é uma aplicação responsiva. Então você pode colocar ela aqui no cantinho. Bom, e agora que você já sabe como que você faz para rodar esse código na sua máquina localmente, a gente pode passar para a apresentação do projeto. Então vamos lá. Eu tenho uma aplicação, ela tem alguns componentes aqui, tá? Mas o que mais importa é esse componente padrão, esse app que a gente tem, né? Esse componente raiz, na verdade. Então aqui embaixo a gente retorna, né? A gente retorna uma div e dentro dela a gente retorna um componente list, tá? Esse componente list recebe alguns itens, que são as nossas tarefas, que a gente criou aqui em cima. Ele recebe um título, né? No caso aqui, lista de tarefas. E ele tem, né? Ele na verdade, ele emite dois eventos para a gente, né? O onToggle, né? Que é no ato de alternar, que é quando eu alterno aqui essas caixinhas, né? Essas checkbox, esses inputs do tipo checkbox aqui, certo? E também quando eu adiciono algum novo, alguma nova tarefa. Então, se eu colocar aqui a nova tarefa, clicar em adicionar, ele vai estar executando esse método aqui, certo? Que eu passar como callback do meu evento onAdd, né? Então, aqui em cima, a gente tem esses dois métodos, que é o handleToggle, que é um padrão, né? Toda vez que a gente tem um on alguma coisa, a gente tem um handle para aquela mesma coisa, certo? Então, a gente tem o método handle, aqui, toggle, que ele é basicamente o método que vai ser executado quando a gente faz o toggle aqui da nossa tarefa. E aqui embaixo, a gente tem o handleAt, que ele também é executado quando a gente adiciona uma nova tarefa. Ok? Então, esse método aqui está sendo executado. Só que você já deve ter percebido, né? Se você é um cara bem espertinho, que isso tudo está sendo feito localmente, tá? Eu estou alterando aqui o estado do meu componente. Não tem nenhuma chamada para API, não tem nada sendo feito, porque a gente não tem a API, de fato, para ser desenvolvida. E a ferramenta que a gente vai estar apresentando nesse vídeo é basicamente sobre isso. A gente vai estar subindo uma API REST em poucos segundos e de forma muito simples, trabalhando com JSON. Ok? Agora, vamos deixar um pouquinho de enrolação? A gente pode já mostrar a ferramenta. O link dessa ferramenta vai estar na descrição do vídeo, tá? O nome dela é JSON Server. Ela é uma ferramenta da Type Code. Então, para você estar instalando ela na sua máquina, você ver toda a documentação, você acessa o link que está aqui na descrição do vídeo. E aqui embaixo, você vai ter, né? Você pode ver que ele tem uma documentação bem rica, o readme dele é bem rico, bem explicativo. Na verdade, só esse readme aqui, você já consegue fazer basicamente muita coisa. E aqui embaixo, ele explica como que você instala essa ferramenta dentro da sua máquina, certo? A gente dá um npm install-g, para instalar globalmente o nome do pacote, que é o JSON Server. Então, a gente vai fazer isso aqui agora. Então, aqui no nosso terminal, vou abrir uma nova aba, certo? Vou voltar lá para o meu MyApp, que é basicamente o diretório que eu estou trabalhando agora, é o MyApp, certo? E aqui dentro, eu vou dar um npm i-g, JSON Server, ok? Lembrando que eu não precisava, né? Navegar para esse diretório para instalar alguma coisa global, tá? Quando eu passo essa flag em "-g", aqui, significa que eu estou falando para o npm instalar globalmente na minha máquina. Eu só naveguei para o diretório, porque a partir de agora, a gente vai começar a criar alguns arquivos aqui dentro. E eu gosto sempre de estar com a minha aba, né? do terminal, aberta no diretório que eu estou trabalhando atualmente, tá? É um toquezinho aqui. Mas você não precisa navegar para o seu diretório quando você vai instalar uma ferramenta globalmente, tá? Isso aqui pode demorar algum tempinho. No meu caso aqui, ele disse que ele atualizou um pacote e não instalou um pacote, porque eu já tinha o JSON Server instalado na minha máquina. No seu, ele pode ser que demore um pouco mais, tá? Bom, e a gente pode ver que o nosso pacote está instalado, digitando JSON Server, menos menos version, no seu terminal. E se ele passar para você alguma versão, dar o retorno de alguma versão, significa que o JSON Server está sendo utilizado na sua máquina, certo? Se você quiser estar utilizando a mesma versão que eu, né? Se você está vendo esse vídeo um pouco mais na frente e quiser certificar que todos os comandos funcionam, eu recomendo que você dê um JSON Server... Opa, desculpa. Eu recomendo que você utilize o npm i-g, certo? Npm i-tal, globalmente o JSON Server, arroba 0.16.1. O que isso vai gerar? Isso vai fazer com que você instale a versão do JSON Server idêntica à minha aqui desse vídeo, né? Que no caso é 0.16.1, tá bom? Isso é para caso algum comando não funcione futuramente, enfim, só para você saber que você pode estar utilizando essa mesma versão, né? Só para você saber que você está utilizando a mesma versão aqui, ó. Ok, sem problemas. A gente pode voltar aqui na nossa aplicação agora. Na verdade, vamos voltar para a documentação dele. E o que ele diz, né? Primeiro ele fala que a gente precisa instalar ele globalmente, então a gente já fez isso. Então a gente já fez o install JSON Server aqui, já cumprimos esse passo. Agora, ele fala que a gente precisa criar um arquivo db.json e colocar alguns dados dentro dele, tá? Ele passa aqui para a gente esses dados aqui como exemplo, só que eu não vou utilizar esses aí não. A gente vai fazer um mais para o nosso projeto. Então aqui dentro do Visual Studio Code, né? Eu estou com o meu projeto aberto aqui. Eu vou criar um novo arquivo, vou chamar ele de db.json. E agora, o que eu quero criar? Na verdade, eu quero criar um endpoint barra todos e poder criar um CRUD, né? Esse endpoint vai gerar um CRUD para mim sozinho. E como que eu faço isso utilizando o JSON Server? É muito simples. Como a gente está trabalhando com o arquivo JSON, a gente precisa iniciar, né? JSON é JavaScript Object Notation, Então a gente precisa trabalhar sempre com a anotação de objetos do JavaScript. Então por isso a gente precisa abrir um objeto aqui, certo? E dentro dele, eu vou passar um carinha, uma propriedade chamada todos. Esse todos aqui vai receber um array, tá? E só um array vazio mesmo, certo? Vou salvar aqui esse carinha. E agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dizer para o JSON Server, A gente precisa iniciar ele e dizer em qual banco, né? Em qual database e JSON a gente quer que ele observe, na verdade. E como que a gente faz isso? A gente vai voltar aqui dentro do nosso terminal e vai digitar JSON Server. Dois ifens, né? Certo? Isso aqui são dois ifens. Não está dando para ver direito aqui por causa do meu tema, mas são dois ifens. Tudo junto. Watch, certo? Então a gente está falando para ele observar, tá? O nosso db.json, que é o nome do nosso arquivo aqui. É muito importante agora que você esteja dentro do diretório onde o db.json está, né? Onde você criou o seu arquivo. No caso aqui, esse arquivo meu está em ddev-algaworks-myapp-db.json. Então, eu preciso me certificar que eu estou no mesmo diretório aqui, né? No caso, eu estou aqui em ddev-algaworks-myapp. E como o db.json o arquivo, né? Eu não posso estar navegando para o diretório do arquivo. Eu simplesmente passo ele aqui e ele já vai conseguir reconhecer. Só que se eu fizer isso aqui, ele vai iniciar para mim tranquilamente o JSON Server. Só que ele, por padrão, ele roda na porta 3000, tá? E a nossa aplicação já está rodando na porta 3000. Então isso vai gerar algum conflito. Então a gente precisa passar uma segunda flag para ele, que é a "-port", certo? Só para você ver como eu estou digitando, é "-port", ok? Aqui. E o valor dela, a gente coloca uma porta que a gente possa estar acessando. Eu gosto sempre de colocar 5000, mas isso aí vai com você, certo? E o JSON Server, ele já iniciou aqui para a gente, tá? Se você tiver algum problema com o PowerShell, certo? Se você está utilizando o PowerShell e ele deu algum problema, agora falando que você não tem permissão para executar alguma coisa e tal, é só você abrir o PowerShell como administrador aqui no Windows, né? Então você vai clicar com o botão direito aqui, certo? Vai selecionar essa opção Windows PowerShell Admin, tá? Você vai abrir aqui o PowerShell como administrador e aí você vai digitar o seguinte código, set if execution policy e depois... Então você vai setar o valor do execution policy como remote signed, ok? Aí você vai dar Enter, A e Enter de novo e aí vai estar tudo resolvido para você, tá? Então você pode executar o comando JSON Server novamente e vai estar funcionando. Lembrando que essa dica é só se você está utilizando o Windows com o PowerShell. Então vamos ver a resposta que ele deu aqui para a gente na CLI. Ele disse para a gente que a gente tem um home, certo? Que é basicamente esse local host 2.5000. Então a gente está rodando na porta 5.000. E ele também disse que a gente tem aqui as resources, né? Passou uma lista de resources para a gente que tem um item que é basicamente naquela mesma URI, só que agora ele tem um path to do aqui. Então vamos acessar esse link do resources, né? Eu vou dar um control aqui, dar um clique. E agora ele trouxe para a gente esse array vazio, certo? Aqui, a resposta dele é como array vazio. Se o seu estiver um pouquinho diferente da sua visualização, tiver só essas chaves aqui fechadas, não estiver bonitinho igual o meu, tá? É porque eu uso uma extensão chamada JSON Viewer, certo? É só você digitar JSON Viewer no Google. Vim aqui nessa primeira opção, certo? Do Chrome. E você instala ela aqui no seu Google Chrome, tá? Que é basicamente o que eu estou fazendo. No caso aqui, eu não uso o Google Chrome, né? Eu uso o Microsoft Edge, a nova versão. Mas como ela é baseada em Chrome, dá no mesmo. Eu posso fazer isso, tá? E ele trouxe para a gente aqui um array vazio, né? Nossa, mas por que ele trouxe esse array vazio? Bom, a resposta é simples, né? Porque a gente disse que o nosso to do, na verdade, é um array vazio. Então, se a gente vir aqui passar um objeto, como por exemplo, um ID, aqui como um, um title, né? Um título aqui para ele, como wash my car, lavar o meu carro. E um, uma propriedade done como false, e a gente salva isso, e a gente volta aqui dentro do nosso local host, e atualiza, né? Obviamente, vocês vão ver que agora a gente recebeu esse objeto, e está tudo funcionando perfeitamente, do jeito que a gente quer, certo? Então, é assim que a gente inicia o nosso banco de dados, utilizando o JSON Server. Bom, agora a gente vai estar conectando a nossa aplicação, utilizando essa API, né? Do JSON Server aí, que ele provê para a gente. Essa API REST automática, né? Que ele provê para a gente, que é sensacional. Bom, então a primeira coisa, né? Que eu preciso fazer, é criar um método para estar recuperando esses dados lá do banco de dados. Porque eu não quero mais estar utilizando esse array aqui, né? Que é feito na mão. A gente precisa recuperar eles lá da nossa API, certo? Então, para isso, eu vou estar criando aqui uma function, certo? Essa function, ela vai se chamar getToDos, né? Ou seja, recupere listas, recupera as tarefas. Ela vai, não precisa de um parâmetro, né? Ela é avulsa aqui, tá? E dentro dela, eu vou dar um Axios, certo? Aqui ele já importou para mim a biblioteca do Axios, já. Axios.get, que é o método get, eu vou fazer uma requisição do tipo get. Eu vou passar aqui a URL que eu preciso fazer essa requisição. Bom, eu só vou criar uma constante aqui, né? Isso aqui não é o cenário ideal, não. Mas eu vou criar para já facilitar, já para botar pelo menos um pouco de boa prática dentro desse projetinho aqui que a gente tem. Eu criei uma constante URI, certo? O valor dela vai ser de localhost 2.5000, tá? Por quê? Porque ao invés de eu ficar setando toda hora qual a minha URI, qual a minha base aqui para buscar os dados na API, eu simplesmente vou passar o valor de URI aqui embaixo, tá? E se caso isso venha mudar alguma hora, eu só preciso mudar aqui em cima, não em todos os outros métodos, certo? Uma pequena boa prática, tá? Aqui dentro do nosso código, certo? Então, eu vou estar utilizando aqui a template string, certo? Para estar fazendo essa concatenação. Então, eu vou dizer que eu quero recuperar dentro da minha URI, né? Dentro de localhost 2.5000, no meu diretório todos, certo? Então, faça um get para localhost 5.000 barra todos, ok? E quando você finalizar, né? O axios get retorna uma promise para a gente. Quando você finalizar isso, você vai receber um objeto res, certo? O axios retorna para a gente um objeto res. E dentro dele, a gente tem um res.data, certo? Que é basicamente os dados que vão vir da resposta da nossa API, tá? Então, vai ser esse array com esse objeto aqui dentro. Então, como eu já sei que isso aqui é um array com objeto do tipo que eu espero, né? Que é idêntico a esse objeto aqui, tem o mesmo formato. Eu simplesmente posso passar o método setToDos, certo? Do hook, do useState, ok? E vou dizer para ele utilizar o res.data, né? Pegar os dados que vêm da API e setar lá dentro, ok? Eu vou dar um catch aqui também, certo? Para caso haja algum erro, né? Caso a gente encontre algum erro, ele só vai dar um window.alert aqui mesmo. Vou passar o window.alert de referência para ele executar esse carinha aqui para mim. Bom, atualizando minha aplicação, vocês vão ver que não mudou em nada porque a gente só criou o método getToDos, né? A gente não diz que a gente precisa iniciar a nossa aplicação com ele. Para isso, a gente vai estar utilizando o useEffect, ok? Aqui dentro, mais um hook, tá? E esse useEffect, eu posso passar o meu getToDos aqui como a função que vai ser executada, tá? Lembrando que a API do useEffect é execute alguma coisa, certo? Alguma função e eu passo aqui algumas dependências, né? Quais são as dependências dessa função? No caso, se eu não passar nenhuma dependência, ele vai ser executado na criação do meu componente, tá? Tanto é que se eu der um window.alert aqui e salvar, a criação do meu componente, né? Na hora de criar o meu componente, ele vai executar esse window.alert aqui para mim e nunca mais, né? Na hora nenhuma aqui, esse window.alert vai ser executado somente no ato da criação, ok? Então, sabendo que o useEffect seria em uma dependência, né? Passando aqui um método e um array vazio para ele ele executado só uma vez, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer executar esse nosso método getToDos Se a gente passar a referência para ele aqui, certo? Ele vai funcionar perfeitamente Ele já recuperou para a gente aqui o washMyCar, né? Se você atualizar aqui, você vai ver que ele já recuperou essa informação E se a gente vir aqui no banco de dados e injetar mais algum registro, né? Do como comprar leite, né? Então, mais... Se a gente passa nesse segundo exemplo aqui Quando a gente salva, não acontece nada porque esse JSON não tem nada a ver com a nossa aplicação React não tem porque a aplicação reagir Mas se eu atualizar ela aqui vocês vão ver que o buySomeMilk ele veio para a gente aqui já certo? Do jeito que a gente colocou E se eu colocar aqui uns pontos de exclamação só para confirmar que ele está vindo daqui e não desse aqui que a gente tinha feito você consegue ver que está funcionando, certo? Beleza? Show de bola! A gente já tem aqui esse método getToDos ele já está funcionando, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no meu hook, né? No meu setState e eu posso deletar os dados que eu tinha aqui porque a partir de agora esses dados estão vindo da minha API Então, ela inicia vazia, né? Como vocês viram ali Então, a minha API vai demorar um pouquinho para carregar mas ele está buscando os dados lá da API E se eu adicionar também um todo aqui embaixo como, por exemplo, add na verdade, tudo de teste tarefa de teste está funcionando certinho está tudo rodando e você deve estar falando Nossa, isso é mágico, Daniel? Na verdade, não porque a gente ainda está trabalhando com isso tudo local a única coisa que a gente está fazendo é recuperar os dados da API iniciais dinâmicos mas se eu atualizar aqui a minha tela vocês vão ver que vai continuar com os dados da API sendo retornados normalmente, né? Nada mudou lá da API e para isso a gente precisa criar outros métodos, tá bom? Agora, a gente vai pegar esse método de criação que a gente tinha, certo? Que é o handleAt aqui e ao invés da gente fazer essa alteração local a gente vai fazer utilizando o JSON Server utilizando a API que o JSON Server vai prover para a gente E como que a gente faz isso? Bom, eu vou pegar aqui o mesmo método, certo? Esse handleAt que eu tinha aqui embaixo na verdade, que eu tenho aqui embaixo e eu vou dar um axis ponto e agora eu vou dar um axis ponto put ok? Por quê? Porque existem os métodos get, post, put e o delete o método get serve para recuperar informações o método post para adicionar informações o método put para atualizar informações na verdade, tanto o put como o patch eles servem para isso certo? E o método delete ele é para deletar informações como o próprio método fala desculpa, confundi na verdade aqui eu quero utilizar o post certo? porque eu quero criar uma nova informação a gente está utilizando a gente está na verdade chamando esse método aqui no onAdd então ele é um evento de adição de todos, de tarefas e agora eu vou fazer um post para a mesma API que eu tinha para aquela mesma URI certo? com todos ok? então eu vou fazer esse mesmo esse mesmo post para aquela mesma URL certo? eu vou fazer um post para a mesma URL só que dessa vez, obviamente não basta só fazer um post um post geralmente tem um destino um endpoint e tem um corpo o que difere um post de um get é que no post você envia informações para a gente estar enviando eu vou abrir aqui esse segundo parâmetro um objeto com as informações que eu quero estar enviando tá? então eu sei que esse new to do ele é se eu der um window.alert aqui né eu vou comentar esse post aqui eu vou dar um window.alert no valor de new to do eu atualizar eu adicionar alguma coisa vocês conseguem ver aqui em cima que o valor de new to do é basicamente o título da minha tarefa certo? então eu vou precisar agora aqui na hora que eu for enviar esse post lá para a minha API o que eu faço? eu vou passar o título dele como new to do e obviamente se eu estou adicionando uma tarefa nova ela provavelmente não está concluída porque senão eu nem estaria adicionando ela ali e aqui então a propriedade done dele vai vir como falso Daniel de onde veio essa propriedade done que está aqui? é daquele esquema que a gente tem dos nossos arquivos dos nossos to do's então o nosso to do ele geralmente tem um title um id um title e uma propriedade done certo? então a gente está passando o title a gente está passando o done e você está vendo que a gente não está passando o id calma aí que você já vai entender o porquê tá? e depois que isso aqui for atualizado né depois que esse esse método for chamado eu vou simplesmente chamar o método fat to do's ok aqui o método fat to do's na verdade get to do's pra assim que ele finalizar né assim que ele criar o novo a nossa nova tarefa a gente já automaticamente adicionar essa tarefa né a gente já buscar todas as tarefas novamente pra poder atualizar nossa lista certo? e se der algum erro né eu vou dar um window alert nesse erro aqui certo? bom e agora se eu vim aqui e adicionar o novo to do então eu vou colocar aqui como por exemplo gravar um vídeo e eu clicar em adicionar você vai ver que ele demorou um pouquinho mas ele gravou esse carinha e atualizando a nossa aplicação vocês conseguem ver que esse dado foi persistido e se você vir aqui no nosso DB vocês vão ver que foi injetado um novo registro então ele tem o título do jeito que a gente colocou ele tem a propriedade done do jeito que a gente colocou também e por que a gente não passou o id? porque o JSON Server ele é inteligente o suficiente pra entender o padrão de IDs então ele já disse olha só se o anterior era 2 e o anterior do anterior era 1 então na verdade esse aqui é o número 3 porque esses IDs estão se auto-incrementando tá bom? isso aqui é muito importante essa propriedade ID ele gerar isso automaticamente pra gente entender qual o padrão dela é muito importante porque agora a gente vai estar utilizando esse carinha aqui como identificador de cada um dos itens pra gente poder estar atualizando cada um separadamente tá bom? então a gente pode a gente vai passar agora pro nosso método handleToggle certo? que ainda funciona né? ele ainda tá funcionando porém ele tá funcionando localmente se eu marcar todos eles aqui como feitos e eu atualizar a minha tela vocês vão ver que essa propriedade ainda tá sendo não tá sendo mantida né? marquei esses dois aqui atualizei a tela os meus dados não estão persistindo na API e é o que a gente vai fazer aqui agora e agora sim a gente vai estar utilizando o método putt certo? então eu vou vir aqui dentro do meu do meu handleToggle ao invés de eu ter toda essa lógica né? de fazer um map verificar se o ID é esse e tal eu simplesmente vou dar um axios.putt bom então eu vou navegar pra minha URI eu vou mandar um putt na verdade pra minha URI todos só que eu preciso falar qual tudo né? qual a tarefa que eu quero estar atualizando certo? e se você perceber nesse método handleToggle ele não tá trazendo pra mim só o título né? se eu vim aqui vou até comentar e fazer a mesma coisa que eu tinha feito anteriormente dar um alert no meu selectedToDo.id você vai ver que fazendo isso aqui você vai ver que ele trouxe pra mim o ID de cada um dos todos certo? então esse selectedToDo aqui ele na verdade não é só o título como a gente tinha anteriormente né? uma string ele na verdade é um objeto e esse objeto representa o objeto completo do meu ToDo aqui então eu vou ter dentro dele a propriedade ID title e done né? tanto é que se eu trocar aqui por exemplo title salvar opa salvar aqui e eu atualizar ele já agora tá fazendo o alert pra mim do título ok? do meu ToDo mas o título não importa a gente só precisa do ID mesmo porque é através dele que a gente vai se comunicar com a nossa API servida pelo JSON Server então aqui eu vou concatenar mais uma vez certo? aqui dentro o meu selectedToDo.id certo? então eu quero mandar uma fazer uma chamada né? pra minha URI certo? dessa vez no meu diretório ainda né? no 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 meu path de ToDo só que dessa vez eu vou passar um parâmetro aqui né? um segundo parâmetro no path que é o ID do ToDo que eu quero fazer a atualização tá? e assim como o post certo? o put também envia algum corpo né? ele tem corpo na requisição e a gente pode passar aqui pra ele um title certo? que vai ser o mesmo título então selectedToDo.title a gente não quer atualizar esse título certo? e a gente precisa atualizar ele na verdade a gente não precisa você vai ver daqui a pouco que a gente pode tirar isso aqui trocando o nome desse método mas vamos lá vamos continuar assim pra você ir passo a passo e a gente vai passar a propriedade done dele aqui como ao contrário do que a gente tem hoje então se hoje o meu selectedToDo.done ele é true eu vou passar o inverso dele né? esse valor aqui ele pode ser true ou false então eu vou inverter ele colocando esse ponto de exclamação aqui na frente então ele vai passar sempre o inverso desse valor aqui que eu tenho depois né? assim que isso tudo for finalizado a gente vai dar um GetToDo novamente pra gente buscar todos os ToDo certo? e se der algum erro a gente dá o WindowAlert certo? nesse erro aí vou atualizar aqui vou salvar na verdade a minha aplicação ela vai atualizar automaticamente pra gente e agora se eu marcar aqui essa caixinha e eu marcar aqui essa de baixo e atualizar a minha tela olha que legal os dados agora estão persistindo se a gente vir aqui no nosso db.json e vir atualizando vocês conseguem ver que ele está atualizando aqui em tempo real esse db.json pra gente né? o que é fantástico agora sim a gente já consegue adicionar todos certo? esses dados são persistidos a gente consegue recuperar os todos que a gente alterou os dados que estão persistidos no banco e a gente consegue marcar eles como completos ou não certo? sensacional só que por exemplo nesse caso aqui do dono eu só gostaria de atualizar uma propriedade né? então por que eu estou passando o title aqui novamente? é porque se eu não passo esse title salvo e eu mando essa requisição aqui lá pra minha API o que que acontece? quando eu coloco o put nesse id aqui que eu estou falando eu estou dizendo o seguinte olha só todo o objeto né? eu quero que você atualize esse objeto com todas essas novas propriedades que eu tenho aqui então se você não passa a propriedade que você tem anteriormente basicamente o que ele faz ele vai ignorar né? e ele só vai passar o done aqui pra gente que foi o que a gente passou tanto é que eu poderia passar uma outra propriedade por exemplo aqui batata como true e se eu salvasse e atualizasse ele aqui mais uma vez eu teria aqui essa propriedade sendo atualizada dentro do meu registro e como que a gente faz isso? vamos dizer que eu tenha muitas propriedades dentro do meu objeto aqui e ele seja um objeto muito complexo mas eu só quero atualizar uma coisinha poxa eu preciso mandar essa requisição inteira na verdade é só você trocar esse método ao invés de você utilizar o put que ele é basicamente pegue o objeto que tem hoje e ele substitua por esse você vai mandar o método pat que ele vai falar o seguinte pegue o objeto que tem hoje e substitua somente a diferença dos dados que eu mandei aqui pra você então nesse caso aqui se eu tirar esse done daqui eu vou apagar esse registro certo? porque esse registro aqui ele está zoadinho vou colocar o id como 2 nesse carinha porque a gente apagou o registro de número 2 aqui certo? atualizar a minha aplicação pra normalizar tudo e eu dessa vez utilizando o patch só passando a propriedade done fizer essa alteração vocês vão ver que ela está funcionando normalmente ele manteve o título por quê? porque o método patch ele atualiza somente as propriedades que a gente passa e é muito legal fazer isso geralmente as APIs já tem essa coisa nativa então aqui a gente já criou um item a gente já atualizou esse item se você quisesse deletar esse item ao invés de você marcar aqui por exemplo ah ao invés de eu quando eu marco essa caixinha ao invés de eu trazer o meu o meu o meu resultado desse jeito eu quero deletar ele por exemplo do banco o que eu posso fazer? eu posso simplesmente dar um delete aqui certo? já o delete ele não precisa de corpo na verdade ele não recebe corpo e se eu marcar essa caixinha agora o meu todo foi dado foi deletado na verdade então por exemplo buy some milk e aí eu adiciono ele está funcionando tranquilamente perfeitamente sem nenhuma dor de cabeça e aí se eu completar essa tarefa ela basicamente vai sumir para mim e ela sumiu também lá no meu banco de dados certo? porque eu utilizei a propriedade delete mas no caso aqui eu não quero utilizar delete não eu gosto de deixar esse negocinho visual aqui que eu consigo ver o meu progresso netoricamente certo? para a nossa aplicação só que isso aqui está muito simples você está vendo que está muito seca essa animação e você provavelmente na sua aplicação você está recebendo esses dados muito rápidos e se você tem algum componente de loading por exemplo você não vai conseguir ver ele em ação aqui porque você está recebendo as respostas muito rápido da API então você não consegue simular exatamente como que vai ser em produção né? se isso por exemplo seu endpoint em produção você sabe que ele demora mais ou menos aí um segundo dois segundos ou 500 milissegundos e tal e o JSON Server ele já é preparado para isso certo? a gente pode vir no nosso JSON Server vou parar o meu JSON Server apertando o CTRL C certo? ele vai parar a execução esse comando clear é para limpar o meu terminal que ele estava todo sujo ali com um monte de informação ali das requisições que a gente tinha feito um comando clear eu limpo o meu terminal se você estiver utilizando o Linux o comando sls tá bom? Linux ou Mac comando sls e se eu vir aqui e dar um JSON Server rodar aquele mesmo comando que eu tinha feito aqui anteriormente e eu passar um terceiro parâmetro para ele que é o delay e passar esse delay como por exemplo 1000 aqui olha que interessante eu vou acessar aqui a minha propriedade do do certo? e ele está demorando cerca de 1 segundo para trazer as coisas para mim por quê? porque isso tem está relacionado ao valor do delay o delay essa propriedade delay aqui ela faz com que a gente possa simular um tempinho de resposta para a nossa requisição e com isso o valor de delay aqui está em milissegundos então eu disse o seguinte olha espera mil milissegundos para você poder responder a requisição então toda requisição que eu fizer ela vai demorar mil milissegundos e com isso eu consigo testar o meu componente de loading que é o que a gente vai fazer aqui agora então para isso eu preciso adicionar ele aqui então eu vou vir aqui embaixo vou digitar loading e esse componente loading que a gente precisa importar ele aqui em cima então eu vou só clonar aqui o componente list vou substituir por loading certo então importe o componente loading dentro dos nossos componentes loading se você vir nele aqui você vai ver que ele recebe uma propriedade chamada status certo então vamos lá a gente vai passar o status para ele certo e o valor de status a gente precisa ele precisa que seja dinâmico então a gente vai criar um novo estado aqui dentro da nossa aplicação que é o loading set loading useState a gente vai iniciar ele como falso tá aqui e a gente vai passar o valor aqui no status de loading para ele certo então a gente acabou de importar o nosso componente certo loading a gente criou um estado para ele utilizando o useState a gente disse que esse estado inicialmente é falso então ele inicialmente não está carregando nada certo e a gente passou esse status aqui para o nosso componente ok vamos salvar aqui a nossa aplicação e basicamente não aconteceu nada com ela só que agora eu vou passar nesse componente aqui em toda atualização que eu fizer eu quero que o nosso loading seja exibido para isso eu vou por exemplo aqui no meu getToDos e vou dar um setLoading como true aqui dentro dele e agora sim o meu loading está aparecendo só que ele não está sumindo por quê? porque a gente hora nenhuma fala para setá-lo como falso então como a gente sabe dentro da nossa dentro da nossa promise existe o método then o método catch certo e existe também um terceiro método chamado finally dentro dele que é assim que essa promise foi executada independente se teve sucesso independente se deu algum problema ele vai executar esse final aqui e aqui dentro dele a gente passa uma função anônima certo que ela recebe setLoading como falso aqui para a gente a gente atualizando a nossa aplicação vocês podem ver que a partir do momento que ele consegue recuperar essa informação o nosso loading consegue estar funcionando e o mesmo vale para caso eu envia aqui ou marque ou desmarque essa caixinha minha aqui só que vocês estão vendo que esse delay ele só está acontecendo no meu getLoading eu clico aqui ele fica um tempão parado esperando aqui essa execução ser finalizada porque também nos outros métodos isso acontece isso acaba acontecendo o nosso delay ele não vale só para os gets o nosso delay ele vale também para os posts ok então a gente vai fazer essa mesma coisa que a gente fez aqui por exemplo no toggle setLoading como true e finally a gente dá aqui um setLoading como falso ok então deu erro aqui bom já consegui encontrar o erro certo aqui dentro do nosso finally na verdade eu preciso passar uma error function aqui antes dele porque ele estava executando o método setLoading toda hora a gente precisa encapsular ele dentro de uma função e a gente pode utilizar a error function para isso e agora sim está tudo funcionando perfeitamente na verdade não está um pouquinho estranho ainda e eu vou explicar o porquê que está acontecendo aqui na verdade está ocorrendo um conflito dentro da nossa aplicação porque o nosso método getToDos ele está utilizando o setLoading como true e aqui embaixo ele faz o setLoading como false então ele está modificando o setLoading e o nosso método handleToggle ele também está fazendo isso certo então beleza se eles fossem métodos independentes isso funcionaria tranquilamente como o nosso método handleToggle ele meio que depende do nosso método getToDos eles acabam conflitando porque esse aqui seta como true porém a execução do finally é feita logo em seguida e ela já seta ele como false só que aí começou a ficar muito complexo esse negócio aqui e ele nem está funcionando direito como eu disse ele começou a ficar muito complexo desse jeito aqui então a gente vai fazer alguns métodos puros então a gente vai tirar todo esse finally que a gente tem aqui certo e esse setLoading que a gente tem certo a gente vai converter esse carinha aqui no método assíncrono então a gente vai retornar o nosso Axios aqui a nossa chamada do Axios certo e aqui também eu vou estar retornando ele aqui para a gente então o nosso método getToDoos ele retorna esse método aqui para a gente então agora a gente tem aqui métodos puros tanto o nosso handleToggle ele não tem responsabilidade de controlar o loading porque ele depende disso aqui tanto o nosso getToDoos aqui ele também não tem responsabilidade de controlar o loading porque outros métodos dependem dele beleza e agora a gente vai trocar o nome desses métodos porque na verdade o handle é o cara que vai vir aqui de volta e ele que vai encapsular todo mundo então eu vou trocar o nome do meu handleToggle para toggle todo certo e o meu handleAdd também para add todo ok então eu troquei o nome desses métodos aqui vou criar novos métodos handlers certo então o handleToggle que é o que eu estou utilizando aqui embaixo ele vai ter aqui um selected todo do da mesma forma então aqui eu criei o método handleToggle na verdade escrevi o nome errado handleToggle aqui eu disse que ele é um método assíncrono e ele recebe basicamente a mesma coisa que o toggleToggle recebia que é o que vem aqui dentro do nosso evento e o que eu quero que ele faça na verdade eu quero que primeiro ele sete o nosso loading como true em seguida eu quero que ele espere o meu toggleToggle ser finalizado certo com esse item que a gente tinha passado com esse parâmetro na verdade que a gente quer passar ele aqui e em seguida o selectedToggle na verdade ele sete o nosso loading aqui como false né e eu quero que faça fazer a mesma coisa com o nosso método add então eu vou dar um handle add aqui opa handle add certo e aqui eu vou passar o addToDo e vou trocar o nome do parâmetro aqui para newToDo ok salvar aqui e agora na hora que a gente adiciona um todo para a gente eu vou adicionar aqui por exemplo um do something e eu vou clicar em add aqui ele executou tudo que precisava executar tanto o nosso post quanto o nosso get posteriormente né e o nosso a nossa o loading né ele acabou esperando isso tudo ser finalizado e na hora que eu faço um toggle acontece a mesma coisa ele acaba esperando tudo que aconteça e agora sim a gente tem uma aplicação conectada no banco de dados com uma API de JSON Server tá eu sei que esse vídeo aqui ele ficou bem grande mas eu acho que o conteúdo que ele passou valeu muito a pena e eu espero que você tenha gostado se você gostou não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal da AlgaWorks a gente pretende postar muito mais conteúdo desse tipo aqui de React e outros conteúdos também então é isso forte abraço e espero vocês nos próximos vídeos tchau 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 Obrigado.